2, 2, vai perder! Vem quando com o pé de um piloto Chufar o sangue fresco da manada Esse homem se engana com seu assisudo E lixaneia as portas a chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada A dor da parte chegam os vampiros Pois não nos prédios foram as calçadas Trazem no pé entre despojos antigos Mas na dos prédios as viitas acabadas Se alguém se engana com seu assisudo E lixaneia as portas a chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada No chão comendo, tomam os vencidos Ouvem seus gritos na noite abafada Já sei nos fósseis vítimas do credo E não se esgotam o sangue na mata Já sei nos fósseis vítimas do credo E não se esgotam o sangue na mata Se alguém se engana com seu assisudo E lixaneia as portas a chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles sabem tudo, eles sabem tudo, eles sabem tudo e não deixam nada